Financiamento mais acessível e produtos com preços mais baixos. O governo anunciou hoje um conjunto de medidas para estimular o crédito no país. O imposto sobre operações financeiras de pessoa física foi reduzido de 3 para 2,5% e o imposto sobre alguns eletrodomésticos também teve queda. Uma das medidas para estimular o crescimento da economia foi a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados dos Eletrodomésticos da chamada Linha Branca. No caso do fogão, a alíquota foi zerada. O IPI da geladeira passou de 15 para 5% e o da máquina de lavar caiu de 20 para 10%. A redução vale até 31 de março do ano que vem. O governo também zerou a alíquota de piscofins sobre massas, a exemplo do que já havia sido feito com o pão e a farinha de trigo. Nesse caso, a medida, que valia até 31 de dezembro, foi prorrogada por um ano. Operações de crédito para pessoa física, como cheque especial e financiamento de automóveis, também tiveram o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, reduzido de 3% para 2,5% ao ano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o objetivo desse conjunto de ações diante da crise internacional, que afeta principalmente os países da Europa, é estimular o consumo, garantir o emprego e, com isso, aquecer a economia, neste momento em que a inflação do país está controlada. A inflação está sob controle no Brasil e nós podemos dar uma acelerada na economia de modo a termos um crescimento um pouco maior do que esse ano, sem perigo na inflação. Nós não deixaremos que essa crise internacional contamine a economia brasileira. Nós estamos nos preparando para um 2012 com um crescimento em torno de 5%. Essa é a nossa meta. À tarde, o ministro da Fazenda se reuniu com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristine Lagar, e em entrevista coletiva, falou do papel do FMI no cenário da crise mundial. Mais cedo, Cristine Lagar se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e afirmou que o Brasil está em situação econômica favorável e mais bem protegido para enfrentar a crise.